Então pessoal, chegamos ontem aqui no camping Tiradentes, nem gravei nada porque a gente estava cansado, foram mais de 8 horas de estrada e chegamos, nos instalamos, aí já sentamos numa roda de violão, uma cachaçaiada aí pra dar uma relaxada, baixar a adrenalina e estamos aqui, a galera toda, olha lá, é visão bonita, olha lá, Clube Irmãos da Estrada na vibe da viagem, o camping aqui é muito charmoso, muito bonito, ele fica na beira da estrada da Maria Fumaça, hoje é segunda-feira, acho que não tem a Maria Fumaça, infelizmente, mas ela passa na porta do camping, tá vendo ali, a plaquinha do trem, a Maria Discute, é um lugar muito, bom, Tiradentes é muito charmoso, se você não conhece Tiradentes vale a pena, é uma cidade ímpar, parece como se fosse, sei lá, Paraty, só que longe do mar, Paraty das montanhas, ou Paraty é Tiradentes na beira do mar, é tudo a mesma colonização, caminho do ouro, caminho da estrada real, são parentes, aqui tem a área, uma área pro clube, pro lado de cá, o camping tem uma piscina aqui, essa época não rola porque tá gelado, né, mas uma área muito bonita, muito gostosa, passa um rio lá no fundo, bem charmoso, é legal. O que que é aqui? Aqui é o lugar que fabrica a água beta, que os padres usam as igrejas pra bezer as crianças novas, também conhecida por cachaçaria, século XVIII. Meu nome é Ficou no Faleia Francisco, eu sou a nona geração da minha família que tá aqui fazendo e bebendo cachaça, né? Mais bebendo ou mais fazendo? A gente faz pra bebê, se sobrar, a gente vem. O Ingen, ele entrou pra minha família em 1755, quando uma tia do Tiradentes comprou a propriedade e passou pro irmão mais velho do Tiradentes, ele ia se tornar padre, na época pra ser padre precisava de ter um terreno, então ele recebeu o terreno da tia e se tornou o padre do Minho da Silva Xavier. Depois, ele passou o terreno pra irmã mais nova, Antônia Rita da Encarnação Xavier. E aí, Antônia Rita da Encarnação Xavier é bisavó do Coronel Xavier Chaves, foi quem doou o acesso pra fazer o município. E aí, então, o município chama o Coronel Xavier Chaves em homenagem a ele. Diga-se de passagem, é o único município do Brasil que tem o Xavier, do Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. O Coronel Xavier Chaves é bisavô do meu avô, que é o atual proprietário do Ingen, tá com 89 anos de idade, conservado na cachaça. Todo dia vem cá tomar o que ele chama de dose terapêutica. E aí, então, eu que assumi a produção, dá aquele fim na barriga, uma responsabilidade, manter a produção, fazendo a mesma cachaça que sempre foi feita aqui. Já pego logo uma cachaça do dia, sirvo uma dose pra ele, pra mim, tem que tomar uma com o professor. Aí ele bebe, faz um assistência, né, e fala assim, é a mesma. Aí, pra mim, não tem nada melhor, vale mais que qualquer arranque isso. E aí, então, em fogo, você envia outra dose pra mim. Aí ele olha assim e fala, Francisco, nunca vá além da terapêutica. E aí, então, né, a história da nossa família é essa. Sobre o processo de produção em si, a nossa luta é manter o nosso processo mais próximo possível do que sempre foi. O que existe aqui de alteração no ambiente é por exigência do mapa, do Ministério da Agricultura, né. Então, o azulejo, o teto de PVC, as donas de inox, isso tudo é por conta do mapa, né. A lei, ela surgiu por um motivo nobre, que foi registrar a cachaça no mercado internacional como uma bebida genuinamente brasileira, né. Porque, como você vai falar, cachaça é brasileira. Aí, a comunidade internacional pergunta, o que é cachaça? Você tem que ter alguma coisa pra responder o que é a cachaça. O motivo foi muito nobre, mas como tudo no mundo, o que manda é o dinheiro. Então, as leis, elas foram criadas, mas elas representam o interesse dos grandes e dos novos produtores, né. Então, por conta disso, existe uma série de exigências. Aí, a gente fala assim, ah, mas é porque isso vai gerar contaminação, né. Sobre as alterações que nós já fomos exigidos aqui, eu digo que a contaminação que é alegada, que vai acontecer, ela só existe na teoria. Porque, na prática, nós temos mais de 40 anos que o mapa vem aqui, pega uma amostra aleatória, leva, faz análise, e nós nunca tivemos uma amostra sequer recusada. Não só o mapa, a gente faz análise por fora, né. Mas, então, o que que isso quer dizer? Se o fiscal chega aqui e fala que tem alguma coisa que é errada, como que é errado se o final tá certo? Né. A contaminação, ela existe na teoria, nesse caso. É, o que eu tô querendo dizer. Como, por exemplo, o engenho é roda d'água. Aqui atrás tem uma roda, ela tem 6 metros de âmbito, ela é tocada com a força da água, ela tem um eixo que é ligado na moeda do engenho. Quando ela roda, ela toca o engenho, a gente põe a cana de lá, o engenho espreme a cana, o bagaço cai aqui no degrau, o caldo vai para um setor de decantação, que já existia aqui de pedra, muito antes da lei exigir. Mas nós tivemos que pôr ele de assinópolis. Mas hoje esse sistema aqui, ele foi proibido pelo Ministério da Agricultura de a gente usar. Porque seguindo eles, esse bagaço que cai aqui, aqui não é um ambiente setorizado, né. Então tá no mesmo setor da fermentação, no mesmo setor da destilação, e isso vai gerar contaminações. Só que essas contaminações não existem, porque o produto final tá aprovado. Então, quer dizer, o engenho mais antigo do Brasil, porque uma coisa é o engenho que eu tô construindo novo, né. Ah, vamos fazer fora, porque pode ser que isso gere a contaminação. Ah, beleza, eu tô fazendo um engenho novo. A outra coisa é quando a gente tá tentando trocar o engenho mais antigo do Brasil em atividade, né. Ou seja, é um museu que ainda funciona. A primeira que a gente vai na Devistar. É a Santograu Coronel Xavier Chaves, né. Apesar de ser a nossa cachaça, é uma marca que não nos pertence. Ela pertence a uma multinacional que chama Osborne, né. A empresa mais antiga produtora de brandes, lá da Espanha. Então o que que acontece? Eles compram a nossa cachaça Granel, levam embora e abaixam o teu alcoado dela pra 40, né. Eles têm três marcas de cachaça e Santograu. Uma mineira, a carioca e a paulista, né. A paulista é a Santograu Itirapuã, a carioca é a Santograu Parati. E nós somos a mineira, Santograu Coronel Xavier Chaves, a vermelhinha. Então, ela é uma cachaça nova. Quando a gente bebe, ela dá todos os sabores de uma vez. Eles espalham na boca, né. Só que como ela é diluída, antes dela terminar esses sabores que estão com a intensidade, ela some de uma vez e vai embora. E aí te dá aquela sensação de quero mais, de querer me repetir, né. E aí então, por isso... Já vai contra o conceito do amor, né. É, exatamente. Por isso que o apelido que a gente colocou... Não, do vô mesmo. É do vô mesmo. Por isso que o apelido que a gente colocou nela é beijo roubado, né. É igual aquele beijo de carnaval que começa e não termina. Aí você vai pro meio da bubuca louco pra repetir. Então, essa é a beijo roubado. É a primeira que vocês vão tomar na degustação. Depois, vocês vão tomar a segunda, que é a nossa tradicional, que é a rótula azul. A rótula azul sempre é a nossa safra mais nova, né. No caso da que vocês vão tomar ali, é a 2015. Ela tá na promoção. Porque não é uma novinha, né. Mas é ela que tá na garrafa da mais nova. Porque aconteceu que é 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, eu não segui o conselho do meu vô. Nós bebemos tudo. E aí acabou. Então, nós estamos colocando a 2015 lá. Mas o intuito é o mesmo. Só que aí, como é a nossa marca tradicional, aí vai o que meu pai fala, né. Cachorro que não morde. Pimenta que não arde, cachaça que não é forte não resolve, né. Então, ela tem um máximo de teoroalcólico que a lei permite, que é 48%, né. E aí, então, quando a gente bebe ela, ela vem com essa intensidade de sabores, que não vai embora de uma vez. Ela vem, junto, vem a sensação do álcool, que é mais proeminente, que a gente chama de esquenta-peito. Ela não desce queimando. Faz queimar a acidez, é coisa ruim. Ela dá aquele calorão gostoso aqui no peito, que é a intensidade de sabores, junto com esse esquenta-peito, né. Com esse calorão, nós colocamos um apelido nela de explosão de sabores, né. Porque junto com o calorão, com a intensidade de sabores que vem na boca. Às vezes, quando você bebe, e você percebe essa intensidade de sabores na boca, você nem vê que ela é mais forte. Porque ela vem com um calor que é gostoso, e tudo caixa, né. E aí, depois, vocês vão beber uma aguinha, lavar o copo, lavar a boca e tal, pra experimentar uma que foi produzida em 2002, que é a Rota Vermelha. Ela tem 20 anos, né. E aí, o que que acontece? Ela é branquinha. Porque, como diz meu avô, a nossa cachaça, ela é branca, porque ela não tem vergonha de ser cachaça, né. Se ela vai na madeira, ela pega o gosto, o cheiro e a cor da madeira, e pega da cachaça, né. E aí, então, segundo a lei, só envelhece se ficar na madeira. Então, nós não podemos dizer que ela é envelhecida. Mas, como a lei fala... Ó, desculpa, já misturei a bola aqui. Como não pode falar que ela envelhece, a gente fala que ela descansa. Então, ela tá há 20 anos descansando. Ela é uma cachaça descansada. A maior prova viva que descansar é muito melhor do que envelhecer, é meu avô, né. 89 anos de idade, só descansando. E eu fico brincando com ele. Eu tenho mais tempo de aposentado que de contribuinte. Vê se não é mesmo exemplo. Como a lei manda beber com moderação, a gente faz a moderação de vez em quando. A linguiçinha, o torresmin. Aí a gente come a moderação e depois bebe. Ao invés de tirar o gosto, harmoniza. Basicamente, a degustação é isso. Aí essa delícia vai servir ali pra vocês. Lembra de tomar nessa ordem. Santo grau, rótulo azul e rótulo vermelho. Entre a rótulo azul e a rótulo vermelho, tomam a aguinha, lavam o copo. Vocês poderem perceber as três, né. Levar um kit de degustação embora. Schnaps. Vocês já fizeram o nome do meu livro? Ainda não. Vocês precisam valorizar meu livro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer dizer que o senhor é descendente direto do irmão do Tiradentes? Sim. É? É. O Tiradentes tinha vários amigos ali com ele. E eu descendo do Rezende Costa, que foi preso com ele, mas o Rezende Costa era muito rico, comprou o rei lá. Ficou fora, né? E o Tiradentes se danou. O coitado foi embora. Pagou o pato, né? Não, só ele pagou o pato, né? Todo mundo deu um jeitinho. Tirando o Claudio e o Manuel da Costa, que acho que mataram, né? Na cadeia. E na realidade, eu acho que se eles quisessem, eles teriam derrubado as coisas lá, mas eu acho que resolveram aquietar. Dá uma brasileirada, né? A situação. Isso. Eu acho que o Brasil não é tanto assim, não. Já havia muita coisa no Brasil, né? Mas tá bom. Gente corajosa. Mas parabéns pela sua história, pela preservação. Vocês moram exatamente onde? Cada um mora num lugar. Nós somos um grupo. Ah, é um grupo. Aqui estamos com um trailer de motorhome e a gente está passeando por Minas Gerais. Isso é gostoso, né? Nós estamos no Campo Tiradentes. E aí eu falei, não, temos que passar lá. Eu fiz isso na Europa, né? Ah, é? É. Ah, que legal. Na Europa, é... Cheguei lá e vi como é que era o negócio. Aí eu entrei num ônibus em Madrid. Aí nós rodamos, né? Aí eu fui em Inglaterra, França. Aí é tudo ali. Inglaterra, França, Bélgica. Espanha, Espanha. Não, Espanha antes. Espanha, França, depois a Suíça, Bélgica e depois de si fui até Roma. Estou descendo. Quanto tempo de viagem? Ah, uns dois meses no março. Chegou, chegou a boa, hein? Chegou a boa. Nossa, dois meses pela Europa, né? É, eu lembro que o cara, gastei, gastei, acho que foi, acho que é 46 mil dólares. Eu ia falar cento e tanto, mas cento e tanto foi no dia. Na conversão, na conversão. É, exato. Isso foi quando? Ah, já tem um tempo. Você nem tinha nascido. Ah, não? Isso foi em, esse foi em, 95. Não, só de 64, como? Eu tô no atalho, é, só de 64. Tá certo. É que a gente toma cachaça, a gente ficou conservado. É, conservado a cachaça. É, conservado a álcool. É, ué. Tá certo. Mas o meu pai tomava uma dozinha todo dia. Foi há 94 anos. Sim. Gostava da dozinha. E chamava de dose terapêutica. É, mas o senhor Nato contou a história. Ah, é? É. A gente já falou da dose terapêutica. É, o meu pai, ele era advogado, mas ele gostava da dozinha dele. Mas era muito pouco. Nunca vi ele tomando, né? Mas eu acho que todos os dias tomavam um pouquinho. E ele adorava vinho português. Hum, mas é bom. Ah, e ele gostou muito do negócio inglês. Como é que chama? Foi caro. Ele comprava... Destilado também? Hã? Destilado? Eu acho que era vinho, sei lá. Eu sei que custava 75 dólares. Nossa. Mas o livro, eu não sei. Não sei que era bem caro. Mas é questão. Mas o meu pai foi folgado. Porque quando nós tivemos um governador, foi um professor e amigo que chamava Francelino Pereira. O Francelino, ele veio aqui na BB, eu sou professor do Banco do Brasil, então eu costumo ir a beber aqui, que eu sou sócio, né? Lá. Aí o Francelino estava lá. Aí ele chegou e falou assim, te conta uma coisa. Sabe qual é o maior salário de funcionário do estado de Minas? Ele era o governador na época. Falei, não, seu pai. Eu falei, ah, mas é muito justo, né? Não, não discuto. Não discuto. Mas é que meu pai, desde estudante, já entrou para funcionário do estado de Minas. Depois ele foi promotor de São João do Rei, 20 anos, daqui ele foi ser o procurador e depois o chefe dos procuradores lá em Belém. Qual é o nome do seu pai? Tobias. Tobias. Aquele eu conheço disso. Tobias Rodrigues de Mendonça Chaves. E o seu? Neto do... O meu é Rubens. Eu sou Rubens Rezende Chaves. O seu pai, o Tobias, era neto do coronel? Sim. Xavier Chaves. É, eu e os netos. Ele era neto do coronel. E o seu pai nunca se envolveu na produção. Ele só tomava, mas ele não se envolvia na produção. O meu pai nunca mexeu na roça, né? Meu pai sabia, achei que... Era mais sofisticado. As pessoas... Ele pagava e bebia, tá certo. Alguém faz, alguém bebe. E precisa ter quem beba para... Ele, desde estudante, que ele foi assinalado. Os bispos gostavam dele e tal. Eu vi vários bispos elogiando meu pai. Meu pai, menino de 12 anos, já fazia discurso. Já nasceu para... Era eloquente. Ele falou... O bispo falou com a minha boca. Manda esse menino estudar, o senhor só vai para o inferno. Ele foi político ou não? Não, nunca foi. Poderia. Ele era assim com o Tancredo mesmo. Ele e o Tancredo moraram três anos no mesmo quarto. Ah, que legal. Amicíssima vida. Aqui em São João del Rey, não? Em São João del Rey, não? Não, em BH. Em BH. Em BH. Ele ia tomar posse. Leva no aeroporto. Porque agora aqui mora em BH. Não estava lá em BH. Fazer uma... Ele sabia até o meu telefone, né? Ligou para mim. Eu falei, tá bom. Sabei meu pai. Fomos meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho que eu. E eu. E mais um irmão. Chega o carro e foi para o aeroporto. Diz uma coisa, ocorre um boato de que mataram o Tancredo, que foi um tiro e tal? Não, tiro não terminou. Houve, houve uma desconfiança, porque nós estávamos dentro da igreja do Boço. Lá. Missa da Oitua da Poço. E aí, ele queixou de alguma coisa na perna. Não, amor, não. Tinha um médico de São João, que acompanhava ele. Achou que poderia ter sido uma inserção. Inoculada nele assim, naquele monte de gente, né? Entendi. Porque quando embola, eu me lembro que uma vez, eu estava em Salvador, entrei num ônibus. Esse ônibus foi enchendo, enchendo, enchendo. Eu já entrei em pé. Ele foi enchendo. Os últimos quarteirões, eu nem pisei no chão, tão apertado que eu ficava no ar assim, né? Por causa da movuca lá, muita gente. E acredito que deu isso dentro da igreja lá, que encheu demais. E ele tomou injeção, sem saber que era injeção, né? E dali ele já começou a ficar doente. Foi uma pena. Foi. Seria um governo memorável, né? Porque na época... Ele era uma pessoa muito inteligente. Porque o meu pai e ele moraram três anos no meu quarto, né? Foram daqui, para BH. Foram morar junto, estudando juntos. E o meu pai também fez direito junto com ele. Se formaram, né? E a vida toda tiveram aquela amizade. Coisa mais comum, eu menino de grupo, oito, nove anos. Na hora que eu tava me arrumando pra ir pra aula, o Tancredo já tava lá em casa. A gente morava ali em São João, naquele lago São Francisco. E o Tancredo, nessa época, ainda não morava naquele casarão que mostrou lá. Mostraram pra vocês a casa dele em São João? Não, a gente não foi ainda. Eu já conheço porque eu já passei lá. É. Que é um casarão bem alto e tal. Ele ainda não morava ali. Ali morava parece uma tia dele. Ele morava numa rua de São João, que sai da rua da Prata e vai sair na estação. Eu esqueci o nome dela. É a rua mais comprida em São João. Ele morava lá no fim dessa rua. Eu sei que eu levava muito processo, né? Meu pai era um promotor e às vezes ele mandava entregá-la em casa e o meu pai assinava a fala. O processo aí ele ia levar na casa dele. Porque ele era um bom advogado e tinha muitos serviços. É, foi uma perda e ficou assim. Eu acho que o Brasil perdeu. Perdeu, com certeza perdeu. Ele era inteligente, isso. Dali veio, veio o, quem assumiu foi o, o bigode lá de, o Sarney, não foi? Sarney. Sarney, né? Sarney que foi. Porque tava na transição, né? O Sarney já tinha um pezinho na... O Sarney era outro partido. É, mas ele já tinha um pé nos militares lá. Eu acho que tirando, falaram assim, bom, já que não tem o talento do Tancredo, vão botar alguém que faça o meio de campo, né? É. Que a coisa volte pra trás. Mas é uma coisa que eles, como diziam os italianos, se não liberam, é bem, é trovado, né? É verdade. Isso é só o melhor que eles. Então, galera, tivemos aqui uma visita inesquecível com a família, e pode-se dizer que é a família do Tiradentes, na verdade. É verdade, né? A melhor cachaça da região, século XVIII. Sabe como é que a gente chama ali na casa? Como é que é? Tiradentes. Tiradentes. E a irmã dele, Antônia Rita, é bisavó do Coronel Xavier Chaves, que é o meu bisavó. Então, quem não conhece, vindo aqui na região de Tiradentes, venha conhecer a cachaçaria, século XVIII. Pessoal muito simpático, e o melhor, a cachaça, o pessoal pode até ser antipático, mas a cachaça é de primeira. E a nossa vez, embora de Baulú. E a nossa vez. Vamos lá, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma